Olá, o Fatomaringá.com hoje está na Secretaria de Saúde porque foi apresentado o segundo estudo da Lira de Maringá, né? Um índice de 1,2%, quer dizer que diminuiu referente ao primeiro estudo que foi de 2,2%. O que significa essa diminuição? Olha, nessa época do ano é comum que tenha uma redução. O primeiro Lira sempre é o pior, né? Mas como a gente vive uma situação atípica no Brasil todo com uma epidemia de dengue, né? De proporções nacionais, até fora do Brasil a gente vê países que nunca tiveram dengue ter hoje. Então a gente não esperava que houvesse essa redução assim tão significativa. Mas isso mostra que nossas ações têm funcionado, né? Nossos mutirões de sábado, o deslocamento dos agentes para as áreas mais críticas. Toda essa estratégia conjunto que a gente tem feito, desde janeiro já, bem planejando, desde o ano passado com algumas reuniões que nós fizemos, tem surtido bastante efeito, levando a essa redução. Mesmo assim, outros fatores climáticos podem ser um motivo de ter reduzido, como a frente fria que nós enfrentamos algumas semanas atrás. Isso acaba diminuindo a presença do mosquito. Mas com o calor que vem novamente, a distância do inverno, tudo isso pode ser um fator que leve a aumento de casos. Então a gente não pode, nesse momento, parar de tomar os cuidados que a gente toma com a dengue, porque ainda tem muito por vir aí. E tivemos vítimas também de casos de dengue nas últimas semanas. Olha, infelizmente nós tivemos quatro óbitos em Maringá, né? Pessoas jovens morreram de dengue. Então a gente faz uma pílula para as pessoas, né? Que se apresentaram qualquer sintoma de dengue, procurem atendimento médico. Depois do terceiro ou quarto dia, quando a gente começa a se sentir melhor, pode ser o momento que as coisas pioram. Então é só o médico para poder fazer essa avaliação. Então baixou a febre, terceiro ou quarto dia, procura atendimento médico para saber se está tudo bem. Qual é a análise que vocês fazem desse aumento substancial do número de vítimas fatais? Olha, a gente passou por um período onde a gente foi muito bem no controle da dengue, né? E a dengue é uma doença cíclica, né? Então é difícil comparar, por exemplo, um ano onde a gente teve um óbito, né? Com esse ano, com quatro. É uma proporção estatisticamente relevante, mas se a gente for observar o grau de letalidade, por exemplo, no município de Maringá, é muito menor do que outros municípios do Paraná ou do Brasil. Isso significa que a nossa rede de saúde está funcionando, porque a letalidade ocorre quando o paciente teve dificuldade no acesso à saúde, o manejo do paciente foi inadequado. Então, se a gente comparar com outros municípios, outras regiões do Brasil, a gente tem feito um bom trabalho nesse sentido no atendimento do paciente. Por isso que, proporcionalmente, estatisticamente, a quantidade de óbitos é pequena em Maringá. Eduardo, você explicava para nós a utilização, novamente, do fumacê, né? Que um tempo não se utilizava na cidade, mas que agora voltou com algumas regras. Você pode explicar para nós quando é utilizado o fumacê e por quê? Isso. Na rotina, durante o nosso trabalho, não é utilizado o fumacê, que é o veículo adaptado para a pulverização. Por quê? Porque ele é uma estratégia como o último recurso. Então, quando os casos aumentam significativamente, a gente tem que utilizar esse veículo, né? Que projeta uma névoa aí de até 50 metros para dentro do quarteirão. Mas o mesmo veneno do fumacê a gente usa com a aplicação da bomba costal, né? Que tem uma distância menor, mas a gente passa na calçada, beirando as residências ali, né? Na porta, na janela da casa. Então, é uma aplicação mais detalhada, mais aplicada com mais cuidado. Talvez mais eficiente até do que o próprio fumacê. A gente não pode esquecer que a fumação tem o efeito temporário, 30 minutos ali é o período que ele vai matar o mosquito que está voando. Mas eu tenho que repetir cinco vezes, pelo menos, com um intervalo de três a cinco dias. E os ovos estão lá no ambiente ainda. Então, depois que passou o carro do fumacê, os ovos ficam lá por mais de um ano no ambiente. Então, não há solução mágica, né? A gente precisa eliminar os focos, né? E o veneno também faz mal para a saúde, tanto quanto a dengue. Então, não só para o meio ambiente, mas para as pessoas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. O que foi feito para reduzir o impacto do veneno sobre o ambiente? O senhor dizia que houve uma conversa, um trabalho junto aos apicultores da cidade. Isso. Desde a instituição, né? Uma lei municipal, né? Que cria alguns limites para a aplicação do fumacê e valoriza a criação da abelha sem ferrão na nossa cidade. Nós temos estreitado os laços, né? Com as pessoas que criam a abelha sem ferrão em Maringá, por meio das associações, lideranças, né? Que têm contribuído para a gente criar uma rede de contatos. E no momento da aplicação, quando necessário, a gente avisa que vai ser aplicado, né? O apicultor tem como tomar medidas para poder evitar que prejuízo para as abelhas, né? E nós respeitamos a distância que a legislação permite. Então, isso tem colaborado para a gente ter um trabalho conjunto para minimizar os danos. E esses dados não é motivo para se alegrar, né? Porque tudo pode mudar, mudança climática, esse calor excessivo pode trazer à tona índices ainda maiores da DEM. Quais são os cuidados que a população deve continuar fazendo? Perfeito. Então, apesar de a gente estar numa situação boa, a gente não pode deixar de lado os cuidados, né? De eliminar o lixo ou materiais que possam acumular água na nossa casa. Não esquecer de olhar calhas e marquises, né? Ralos atrás da geladeira, a bandejinha da geladeira. E denunciar as pessoas que fazem descarte irregular do lixo, que não cuidam dos terrenos, para que a gente possa estar coibindo essas práticas. Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Fato Maringá. Há então com Eduardo Ribeiro, gerente de zoonose da Prefeitura de Maringá, Lígia Aniciola e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá.com. Legenda Adriana Zanotto